Uma salva de palmas pra Sônia, galera! Uma salva de palmas pra nossa homenageada, pessoal! Mas antes de começar essa homenagem, eu queria organizar vocês, junta mais pertinho da Sônia lá, galera! Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês, isso! Palmas pra Sônia! Sônia, antes de começar essa homenagem, galera, vamos mostrar a contagem regressiva, vamos lá! Cinco! Quatro! Seis! Seis! Parabéns, Sônia, você está recebendo uma loucura de amor! Uma salva de palmas pra ela, pessoal! E quem está te dando esse presente são todos os seus amigos e colaboradores da loja 516 do Pão de Açúcar! Parabéns, minha amiga! Seis! E Sônia, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha. Geralmente, quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro é assim. Meu Deus, que mico! Que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato! Você vê que riro é porque pensaram. Mas na realidade, isso não é a loucura de amor que é mico. Às vezes, o que pode tornar esse momento constrangedor é a forma como as pessoas da loucura de amor vão entregar esse presente pra você. Eu sempre costumo dizer isso porque, minha amiga, um carro decorado, soltando fogos e entregando presente, qualquer Zé Ruela faz isso. A nossa proposta é pegar todo o amor dessa galera que convive com você e tentar transformar tudo isso em algo visual. E pra falar a verdade, minha amiga, a missão é muito, muito difícil. Porque é muito amor. Uma coisa, você pode ter certeza absoluta, minha amiga. Deus, Ele escolhe a família pra gente. Os amigos são a família que nós temos o privilégio de escolher. Esse presente que você está recebendo dos seus amigos, não é um presente de despedida. É um presente de boa sorte. Porque uma coisa, você pode ter certeza, você vai estar sempre na memória e no coração de toda essa galera que está aqui. Parabéns de verdade por ser tão amada, principalmente merecedora dessa homenagem. Eu, quando faço homenagens de despedida, e principalmente quando é no ambiente de trabalho, Sônia, eu costumo dizer o seguinte. Um chefe nunca vai receber esse tipo de homenagem. Pode ter certeza absoluta. Agora, um grande líder tem o privilégio de receber. Parabéns de verdade por você ser essa grande líder. Porque se você está recebendo essa homenagem, é porque você com certeza merece e merece muito. Porque às vezes você encontra a chefe e você não vê a hora de ir embora. E quando você encontra um líder que vai pra um outro lugar, antes da pessoa ir, você já sente saudade. E é com certeza tudo isso que essa galera está sentindo por você. Muita saudade. Parabéns por ser merecedora dessa homenagem. Pode bater palma que ela merece mesmo, galera. E agora eu vou mostrar pra você o quanto essa galera ama você incondicionalmente. Quer ver? Pessoal, todo mundo com as mãos pra cima assim, ó. Eu vou colocar uma musiquinha e eu quero que vocês cantem com o coração pra nossa homenageada. Então quem souber, solta a voz. Balançando os braços assim, galera. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Solta a voz, galera. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Para poder me explicar como acredito pelo amor por você. Uma salva de palmas pra nossa homenageada, pessoal. E a dedicação pra te dar esse presente foi tão intensa, foi tão especial, que eu vou ler uma cartinha dos seus amigos pra você. Olha, minha amiga, eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem e vou falar uma coisa de verdade que é de coração e é pessoal. Eu quando tava vindo pra cá, eu tava ligando no celular pra avisar que eu ia atrasar um pouquinho por causa do trânsito e de repente, pumba, foi assaltado. E levaram meu celular. Enfim, eu acho que quando eu venho fazer uma homenagem e a gente percebe que o amor existe, que a amizade existe, que essas pessoas que estão aqui estão com você porque gostam de você, porque são momentos que me incentivam a continuar e a acreditar no ser humano. Porque existem as pessoas ruins, mas eu olho pra frente e eu vejo que tem muita gente boa. De verdade, eu tô muito feliz e a sua homenagem tá me motivando a, de verdade, a acreditar no ser humano. Parabéns de verdade, minha amiga, de verdade mesmo. Imaginamos que você deve estar morrendo de vergonha, que muita gente deve estar pensando, esse pessoal é louco. E nós, você sabe, a gente realmente é, né, Sônia? Mas nós somos loucos por você também. E nós queríamos te dar um presente que ficasse realmente eternizado no seu coração e na memória de todos. Essa homenagem não é uma homenagem de despedida, é uma homenagem de boa sorte. Desejamos a você tudo o que há de mais belo nesse mundo. Porque se tem uma mulher que merece ser feliz, essa mulher é você. Sabemos que de vez em quando você dava uns puxões de orelha na gente. Mas a gente sabe que era pro nosso bem. Se alguma vez te magoamos, te deixamos triste, nos perdoe. Nós somos seres humanos. Cometemos erros, mas também cometemos acertos. Mas também sabemos valorizar quem realmente merece e tem competência. Principalmente para estar onde está. Essa foi a forma que todos nós, seus amigos e colaboradores da loja 116 do Pão de Açúcar, da Voluntários da Pátria de Santana, desejamos a você sucesso, felicidade. E saibam, aqui você vai deixar muita, muita saudade. Amamos você. Uma salva de palmas, galera! Olha, eu... Eu quando... Quando me chamaram pra fazer essa homenagem, eu conversei tanto com uma mocinha por telefone que parecia minha amiga de infância. Então eu queria chamar minha amiga Karina aqui. Vamos pra Karina! Não tava combinado, né, Karina? Tá aqui no cantinho. Às vezes eu chamo as pessoas pra falar no microfone, o povo morre de vergonha. Fala assim, ai caramba, o que que eu vou falar? Vou te dar uma dica. Fala o que vem do coração. Vai fluir naturalmente. Mas eu vou te dar uma força, quer ver? Vamos pra Karina! Vamos pra Karina! Bom, não sei nem o que falar, né? Mas sou, você sabe que eu gosto muito de você. E eu sim, eu quero te deixar muito pela sorte. Eu sei que você vai sair daqui, mas eu sou a Karina e sou a Karina, que eu te amo! Uma salva de palmas, galera! Olha, pessoal, eu deixo o microfone aberto pra quem quiser vir aqui, chega mais. Uma salva de palmas, pessoal! Bom, Sônia, o que eu tenho pra falar já foi dito, mas eu só quero reiterar o quanto a gente gosta de você. Agradecer por tudo, agradecer por tudo que você fez com a gente e por nós durante esse período. E te desejar toda a felicidade do mundo e que, se Deus quiser, um dia a gente possa voltar a trabalhar. Juntos, ok? Sou seu fã. Mais alguém, galera? Quem mais? Tem que vir mais uma pessoa aqui. Quem vem? Ângela? Rosângela? Palmas pra Rosângela! Sem juízo! Você vai embora, sem juízo! Por que que eu vou chorar agora? Não, todo mundo tá feliz por ela e por outra loja. Outro desafio, né? Porque ela ficou um tempão numa loja só, agora é a segunda, também tem que passar por várias, né? Não é só ela. Mas assim, você vai ficar no coração da gente sempre, porque foi uma pessoa que conversava com todo mundo, dava conselho pra todo mundo. Então, por isso que você se tornou essa pessoa gostosa, que todo mundo quer conversar, quer compartilhar, quer confidenciar. Eu acho que a loja é tão grande, precisa de uma pessoa dessa forma. A gente tá triste, né? Porque você vai pra uma loja menor, não vai ter tanta gente assim pra te encher. Acho que você vai descansar um pouquinho, você merece. Mas, como todo mundo falou, fica no coração da gente pra sempre. Um beijo no seu coração e na sua família. Uma salva de palmas, galera! Show de bola! Eu acho que a nossa homenageada tinha que fazer um discurso aqui. Eu lutei, galera! Vamos lá! Discurso! A voz do povo é a voz de Deus. Uma salva de palmas pra nossa homenageada, pessoal! Não, 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 não. Então, só... Vem cá, Sônia, vem cá, vem cá pertinho. Não, passei seu microfone. Fala mais baixinho assim, ó, fala que o microfone é passado. O microfone é feio. Relaxa, fala que ele é mais fixo. Bom, falar, falar o quê, né? É difícil falar essa hora. Mas, eu gostaria de dizer que vocês são muito, muito especial. Todos vocês. Eu acho que foi pouco tempo. Mais o suficiente pra conhecer um pouquinho de cada um de vocês. Vou levar comigo um pouquinho de cada um. Espero ter deixado... Para, meu amigo. Espero ter deixado um legado, alguma coisa boa, né? Que fique. Que esse é o... Um dos meus propósitos é deixar algo de bom pras pessoas. Espero ter deixado... E vou levar um pouquinho de cada um de vocês. Pode ter certeza disso. Nunca vou esquecer a loja de cantando. Quem sabe um dia... Voltarei, né? E nesse momento, galerinha, um por um de vocês, cumprimentando a nossa homenageada. Vamos cumprimentar a Sônia, galera. Vamos cumprimentar a Sônia, galera. E aí E aí Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que senti eu nada sou Alcanço os lugares e impossíveis Me torno um vencedor Me torno um vencedor Estou sentindo minhas doces indo embora E aí 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 E aí